Eu vou cantar uma música aqui que eu sempre tive vontade de cantar Fez parte da trajetória, da minha trajetória também, vamos dizer assim E vou chamar uma pessoa especial pra cantar com a gente aqui De repente tenho uma vontade de te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é o azar E isso é o amor Ouvindo uma linda canção Só para relembrar Que com você, mulher Bom é amar E com você, mulher Bom é amar Uau, 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 uau Leandro Learte O seu rosto a imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção O vento assoprar Vem, vem Vem, vem Vem despertar Vem, vem Vem despertar Alma florescer Viver é sonhar Vem, vem, vem Viva o grupo casa nossa O grupo do meu coração Viva o grupo casa nossa O grupo do meu coração Vem, vem, vem cergas Vem, vem, vem Vem, vem, vem desventar Alma florescer Viver é sonhar, oaú Oa, oa, oaú Oa, oa, oa Bonzinho assim pra cima agora, bonzinho assim pra cima, vai Oa, 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 oaú Oa, 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 oa